Não há nada aqui. Enganou a gente? Ah, está aqui. Mas antes de conseguirem, eu vou ter o que fazer a dança de Baba Ganouche. É um, é dois. É um, dois, três. Vai! Vamos embora! Peguem ele! Peguem ele! Podemos discutir isso? Deixem ele em paz. Calma, ladinho. Estou tirando uma soneca. A qualidade da misericórdia é... Não estando... Peguem ele! Salve-se quem for! Iago! Bom bichinho morreu. Akbari está tomado pela dor. Sinto o cheiro... De joias. Papagaio está vivo! Sai da frente! Parém! Tudo isso é culpa deles! Eles! Eles tentaram destruir a agrava... Provocando... Provocando a seca. Com uma... Mulher mágica. É só. Eu nem acredito que eles engoliram essa. Atenção! Ah! 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 Bom, parece que o pássaro de ouro de Baba Ganous... Nos levou o tesouro, afinal. Esta água é o tesouro mais precioso que a agrava podia querer. Nós damos joias para os órfãos agora, não é? Damos joias para os órfãos agora? Não! Você ficou maluco? São minhas! 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 E quanto ao seu voto de pobreza? A cobiça quase me matou. E a pobreza quase me matou. Se eu tenho que morrer de qualquer jeito... Eu posso muito bem morrer rico! Me devolve as minhas joias! Papagaio não salvador. Papagaio tem cobiça. A par devolve presente do papagaio. Minha lâmpada. Não perturbe. Eu e a lâmpada precisamos ficar a sós. Por favor. Eu divido com você. Nós vamos comprar o almoço dos órfãos e dividir o resto. Por favor. Por favor.